Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas a mais uma aula, a segunda aula do nosso curso de Marketing Jurídico em 2024 e também pensando para os próximos anos. Essa é a nossa segunda aula e nessa aula 2 nós veremos como gerar leads qualificados para o escritório de advocacia. Nós vimos que na primeira aula, é claro, essa segunda aula é uma continuação da primeira, nós vimos que o principal objetivo do Marketing Jurídico é gerar leads qualificados para o escritório de advocacia. Mas só uma breve recapitulação, se você não assistiu a primeira aula. Leads qualificados são aquelas pessoas que entram em contato com o escritório de advocacia de acordo com a veiculação, a campanha de marketing na qual a gente está gerando, na qual a gente está fazendo intencionalmente para trazer pessoas para o escritório de advocacia. Talvez, se você quer entender melhor sobre esse termo, se você quer entender melhor sobre todas essas, o que é o lead qualificado, o que não é o lead qualificado, eu recomendo você ver fortemente a primeira aula aqui e estar em algum lugar da tela. Ou se você pode entrar aqui no nosso canal também, curso de marketing jurídico, aula 1. Você pode vir aqui e a gente explica para você o passo a passo do que é o marketing jurídico. Então, essa é a segunda aula e a gente vai publicar, são três aulas, ou seja, aula 1, aula 2 e aula 3, que vai ser na semana que vem. E a gente vai reconformar aqui o dia, mas na semana que vem a gente solta a aula 3 no nosso curso de marketing jurídico. Bom, sem mais delongas, vamos para o que interessa aqui no vídeo e de como gerar leads qualificados. Qual que é a nossa visão? Para um advogado que pegou a OAB hoje, no dia 28 de maio de 2024, um advogado que pegou a OAB dele, ele está sem cliente nenhum, ele é completamente desconhecido, ele é um completamente inexperiente no direito, como é que nós recomendaríamos esse advogado a, de fato, começar a sua trajetória no empreendedorismo jurídico, no seu escuto de advocacia. A melhor forma de você iniciar é fazendo anúncios online. Anúncios online são os anúncios que você vê na internet, são os patrocinados que você vê aqui no Instagram, são os anúncios que você vê aqui no Google Ads, ou seja, quando você pesquisa um termo, aparece aqui patrocinados. A gente vai explicar todos esses aqui adiante. É aquele vídeo que aparece, aquele anúncio, aquela propaganda que aparece antes dos vídeos no YouTube, ou seja, são aquelas propagandas que você vê em sites aqui na internet, ou seja, todas essas peças aqui são anúncios online de pessoas que pagaram ali, que estão investindo para que esses anúncios apareçam, seja no Google, seja no Facebook, seja no YouTube, seja em sites na internet, seja lá onde for. E quais são as principais fontes de tráfego hoje para você fazer anúncios online? Que são, na nossa visão aqui, é o Meta Ads e o Google Ads. Para o advogado, ou para 90% de qualquer mercado, de qualquer área de atuação, seja engenharia, seja um negócio local, seja qualquer outro segmento, a gente acredita que o Google Ads e o Meta Ads sejam, de fato, as melhores redes para anunciar. O primeiro ponto aqui para o Meta Ads são os anúncios oficiais no Facebook e no Instagram. Então, você impacta essas pessoas em um momento diferente, quando essas pessoas não estão buscando ou não necessariamente naquele momento estão buscando uma solução para os seus problemas ou por algum serviço específico. Vou dar uns exemplos aqui. Você pode, de fato, criar uma demanda. Ou seja, você pode impactar pessoas quando elas estão no Facebook, quando elas estão no Instagram. Você pode colocar um anúncio seu lá. Você, empresário, você sabia que pode estar pagando impostos a mais? De repente, você pode fazer um anúncio que você é diabético, conheça alguns dos direitos que você possa ter. Você é diabético ou, de repente, você conhece algum diabético, você tem algum diabético na sua família, conheça alguns direitos que você pode ter. Você pode ter os direitos específicos com um medicamento, com um aparelho que possa fazer a medição do diabético. Enfim, você pode dar esse tipo de anúncio no Meta Ads e no Instagram. Ou, por exemplo, você está trabalhando sem carteira assinada há pelo menos três meses e você foi demitido. Ou, de repente, você foi demitido nos últimos dois anos e não trabalhou com carteira assinada. Você pode ter os direitos aqui e a gente vai explicar mais adiante. Então, ou seja, são anúncios aqui que você pode fazer. Por exemplo, esse é um exemplo aqui. Por exemplo, esse é jogado aqui, o Vitor Lana. Eu estava rodando aqui o meu Instagram e, opa, apareceu um anúncio dele. Eu não estou procurando aqui, por exemplo, sobre marketing jurídico nesse momento. Embora eu esteja gravando aqui um vídeo de marketing jurídico, eu não estou procurando sobre um tópico específico aqui. Eu só estou olhando o meu Instagram aqui e, eventualmente, vai aparecer o meu anúncio. Eu posso colocar quem saiba mais e ver o que mais ele tem para falar. Então, funciona basicamente dessa forma. Ou seja, no Google MetaEdge você vai fazer para áreas, principalmente para áreas que o seu potencial cliente, a sua persona, que a gente mostrou aqui no vídeo, na primeira aula, que você tem que saber se a sua persona tem conhecimento sobre os seus direitos ou não tem. Ou se ela tem conhecimento sobre o que ela precisa de um advogado ou que ela não tem. Então, ou seja, é muito importante você fazer esse estudo da persona de entender se o seu público sabe dos seus direitos, sabe se precisa de um advogado, sabe se não precisa de um advogado. E aí você definir qual a melhor comunicação, qual a melhor fonte de anúncios para você fazer, de fato, para impactar esse tipo de pessoa que você quer impactar nos anúncios. E no Google Ads, são quatro formas aqui, mas a mais difundida é a rede de pesquisa. Ou seja, as pessoas estão procurando ativamente em busca de uma solução ou problema ou por um serviço. Ou seja, a pessoa pode fazer uma pesquisa pelo problema ou direito que ela possa ter. Por exemplo, de trabalho sem registro. Ela vem aqui no Google e coloca aqui, por exemplo, imóvel sem escritura. Como resolver? Ou seja, ela pode fazer esse tipo de busca. Ou ela pode fazer um tipo de busca que ela viu no jornal, ela viu em alguém falar, ela ficou sabendo de alguma forma que fibromiogia tem direito a BPC Loas, por exemplo. E essa pessoa tem fibromiogia ou conhece alguém que tem fibromiogia? E ela vai no Google Ads procurar. Entrada no BPC Loas, fibromiogia. Como funciona? Entrada no BPC Loas, fibromiogia. Quem tem direito? Ou seja, e aí você pode fazer um anúncio específico para esse serviço, para essa área. Por exemplo, você pode fazer uma landing page, que a gente vai explicar mais adiante. E é que a gente vai mostrar aqui como que você pode impactar. Ou seja, advogado trabalhista, advogado criminal em São Paulo, por exemplo. São pessoas que já procuram ativamente por um advogado. Ou seja, as pessoas vão clicar aqui no anúncio e vão saber. Elas já estão procurando, porque elas sabem que precisa de um advogado trabalhista. Ela foi demitida por justa causa, por exemplo, e ela quer saber, quer procurar um advogado trabalhista para, de repente, tirar alguma dúvida, para saber como é que tipo de direito ela pode ter, se a demissão eventualmente pode ter sido injusta ou não pode ter sido injusta. Ou seja, ela vai fazer essa busca no Google. Advogado criminal, a mesma coisa também. Ela teve um problema na família, ou ela teve um problema com algum familiar. Então, ela também faz esse tipo de busca. Advogado de BPC também. Basicamente, você vê que são públicos até parecidos aqui. Ou seja, essa que a pessoa está procurando a entrada. Como é que funciona? Essa pessoa que já está procurando expressamente de pessoas, de quem já procura já para um advogado. Ou seja, a pessoa vai aqui, faz uma busca de advogado do BPC. E todas essas buscas aqui, todas no Google Ads, especificamente, você manda para uma landing page. Ou seja, você clica aqui em um anúncio específico. Eu vou clicar um exemplo de um anúncio aqui nesse caso e vai cair em uma landing page específica de uma advogada aqui. E no caso, você pode, que tem todas as informações sobre o trabalho, você pode entrar em contato aqui através do botão do WhatsApp. Ou seja, é basicamente como deve funcionar dessa forma. Você pode mandar para uma landing page, guiar uma página em venda dos seus serviços e fazer com que... E o principal objetivo dessa landing page é fazer com que as pessoas entrem em contato contigo pelo WhatsApp. Você vê que tem dois pontos de contato aqui. Até poderia ter mais alguns pontos aqui de contato aqui. Mas são dois aqui. Um WhatsApp aqui. Pode ter mais... Poderia ter mais um aqui embaixo aqui. E como criar uma campanha do zero. A gente tem um vídeo aqui no nosso canal também. Como criar uma campanha do Google Ads para divulgados passo a passo completo. Inclusive, deve estar aqui embaixo também. Ou você pode dar uma olhada aqui no nosso canal. Inclusive, até um dos vídeos mais vistos aqui no nosso canal. Esse aqui é o tutorial completo para o Google Ads. Para advogados, você pode dar uma olhada lá. É um vídeo de 42 minutos que a gente mostra para você como você faz a criação da campanha no Google Ads. Então, dá uma olhada lá. É um vídeo bem legal. E outras plataformas que depende de você, como advogado, poder anunciar. Por exemplo, a gente vê outras opções aqui. Por exemplo, o LinkedIn Ads também é uma opção. Por exemplo, você pode... No LinkedIn Ads, você pode fazer segmentações mais avançadas. Por exemplo, pode funcionar bem para um trabalhista bancário. Por exemplo, tem um ticket bem alto também. Via de regra, é uma área bem concorrida mesmo. Já foi melhor nesses termos aqui. Acaba sendo uma concorrência mais ferrenha mesmo no trabalhista bancário. Mas, de repente, você pode testar lá, fazer algum teste. Ou, de repente, você ficou sabendo que você está... Por exemplo, de trabalhadores de algumas empresas específicas que, de repente, teve uma demissão em massa, que teve algum problema específico em alguma empresa. Então, ou seja, você pode fazer anúncios específicos para pessoas que trabalham em empresas específicas. Por quê? O LinkedIn é bem... Ele é bem... É bom nesse sentido, porque as pessoas, de fato, mantêm o LinkedIn atualizado. E lá no LinkedIn, você consegue fazer esse tipo de segmentação. Ou seja, trabalhar... Pessoas que só trabalham no Nubank também. Você pode fazer um anúncio específico para lá. Isso acaba não funcionando. Não tendo essa segmentação tão avançada no Meta Ads ou no Google Ads. Mas no LinkedIn, existe essa opção. Mas o LinkedIn, teoricamente, é o lead mais caro. Ou seja, você pode fazer o teste lá. Mas, eventualmente, a gente... Nos poucos testes que a gente fez aqui, o lead acaba sendo um pouco mais caro. Mas você pode fazer também. O TikTok Ads também é bem semelhante ao Meta Ads. Ou seja, tem uma demanda bem parecida. O que a gente pode dizer também é que... Hoje, no TikTok também, você vai precisar de gravar mais vídeos. Vai precisar de fazer mais criativos em vídeos. Que são os criativos que são esses anúncios aqui mesmo. Você pode anunciar com vídeo. Você pode anunciar com imagem. Mas no TikTok, a gente vê também que é bem semelhante ao Meta Ads. Então, de repente, você pode fazer um teste lá também. Na área de atuação que você queira fazer. No Pinterest Ads, por exemplo. Que são anúncios no Pinterest. Ou seja, é uma plataforma que é mais para as pessoas buscarem inspiração. Por exemplo. Buscar inspiração de uma decoração. Buscar inspiração de uma arrumação específica. Buscar inspiração de vestiário, de roupas. Enfim. Então, ou seja, é uma rede social onde as pessoas buscam inspiração. E onde grande parte, como eu até citei aqui, por exemplo. De decoração. Ou seja, as pessoas usam para entrar lá. Para buscar inspiração de decoração. Para buscar inspiração de casas. Enfim. É um teste legal você fazer um trabalhista para arquitetos, por exemplo. Porque muitos arquitetos vão no Pinterest. É fazer. É buscar inspiração de ambientes. Buscar inspiração de decoração. Então, é algo legal também. De repente, você pode fazer isso. De repente. Até tirar um direito específico para arquitetos. Ou um direito específico para engenheiros também. De repente. Pode ser interessante você fazer um teste no Pinterest também. Então, é algo também que você pode deixar no seu radar. Caso, claro, você atue nessa área. E compra de mídia em blogs e canais especializados. Por exemplo. A gente tem um exemplo aqui que é o blog dos caminhoneiros. Por exemplo. É um blog bem legal. Você pode entrar aqui no blog dos caminhoneiros. E você vem aqui na área anunciar. E na área anunciar aqui vai ter todo o media kit do blog dos caminhoneiros. Até os valores aqui. Que você pode escrever um artigo. Colocar um banner seu aqui. E você pode colocar lá. Você vê lá no... Pode... De repente você atua com trabalhista para caminhoneiros. Você tem alguma tese específica para caminhoneiros aqui nesse sentido. Então, lógico. Pode ser interessante. Você pode até mapear outros veículos. Outros canais. Outros blogs do seu nicho. Por exemplo. Na área de autistas. Por exemplo. Existem muitos canais especializados em autismo. Tanto no YouTube. Tanto como em blogs também. Você pode fazer esse tipo de pesquisa. Como eu falei também. Por exemplo. Se você tem um trabalhista para arquitetos. Por exemplo. Se você já quer se especializar nessa área. Você pode fazer uma collab com algum arquiteto. Com algum canal especializado dessa área. Enfim. Por exemplo. A gente tem até... Tem até, por exemplo. De um advogado. Que a gente até fez uma reunião recentemente. Por exemplo. Que ele quer trabalhar com supermercados. Com donos de supermercados, por exemplo. E de repente uma alternativa. É você ver quem tem curso de curso. Ou comunidade de donos de supermercado. Por exemplo. E você pode comprar esse curso. Ou pode entrar nessa comunidade. E pode ir lá. Simplesmente interagir com essa comunidade. Dando dica jurídica. Ou respondendo as questões. Respondendo as dúvidas. Então. Ou seja. É uma forma também de você também se aparecer. Também. Uma forma também. Que de repente você possa criar o seu nome também. Criar ali. De alguma forma. Ficar conhecido no meio dali. Onde você quer se inserir. Então. Ou seja. Tudo vai de encontro também. Com o que a gente explicou na primeira aula. Que é escolher a sua persona. Saber quem é a sua persona. Saber onde ela está. Saber o que ela precisa. Quais são as dores delas. Ou seja. Às vezes acaba sendo até um pouco clichê. Falar em todas as questões de persona. Que de repente as pessoas acabam estudando um pouco mais. Sobre marketing jurídico. Mas é a verdade. Então. Ou seja. Acaba que você. Não precisando se limitar somente ao Google Ads. Limitar somente ao Meta Ads. De repente. Ah. O Meta Ads não funciona para o meu lixo. O Google Ads não funciona para o meu lixo. Que acabou. Não tem mais chance. Não. Você pode fazer outras formas de meios. Você pode procurar outros meios. Que de repente possam ser interessantes. E do Google Ads também. Acho que ficou passando. Passa e batida aqui também. Que você também pode fazer anúncios também no YouTube. Por exemplo. Que são esses anúncios aqui. Que aparecem antes dos vídeos no YouTube também. Tá. Você pode colocar um vídeo aqui. É bem semelhante. Que também. A mesma dinâmica. O mesmo pensamento que a gente tem para o Meta Ads. A gente pode fazer aqui no YouTube. Ou seja. Só mudaria a rede. Porque no YouTube. Você pode impactar as pessoas. Que não estão procurando sobre algum tema específico. Você pode até colocar. Por exemplo. Um vídeo aqui. Por exemplo. No Milias com o Matheus. Por exemplo. Se você é um passageiro. Você. Por exemplo. Pegou um vídeo completamente. Aleatório aqui. Não pesquisei sobre isso. Mas se de repente você for. Um. Um. Um advogado. Que atue com o direito do passageiro. Overbooking. Atraso de voo. Extravídeo. Bagagem. Enfim. Você pode colocar um vídeo aqui. No canal do Milias com o Matheus. Que é um público. Que procura sobre milhas. Procura sobre viagem. Procura sobre. Dicas de. De milhas. Enfim. É um público já. Que é um público álcool. De fato. Do. Do. Direito do passageiro. Se você atua nessa área. Então ou seja. Você pode ter segmentações. Dentro do. Do Google Ads. No YouTube Ads. Você pode fazer anúncios específicos. Para canais específicos. Então pode ser legal também. Você listar aí. Tipo. 20 canais do seu nicho. Também. 20 canais que. O seu público assiste. E você colocar. Anúncios específicos lá. Então ou seja. Pode ser algo interessante também. Que você pode colocar no seu radar. E também como um todo. Você pode fazer segmentações. Assim como no Meta Ads. Você pode colocar. Por exemplo. Existem segmentações lá. Que pessoas que. Que vão se aposentar recentemente. Segmentações de pessoas. Que acessam. Determinados aplicativos. Por exemplo. Você pode fazer um anúncio. De ver pessoas. Para pessoas. Que tem o aplicativo. Do meu NSS instalado. Ou para pessoas. Que tem. Parecidas. Com aquelas. Que tem o meu NSS instalado. Então ou seja. Se a pessoa tem o aplicativo. Do meu NSS instalado. Pode. Potencialmente. Ela é um público. Alvo do previdenciário. De você que está fazendo. Anúncio previdenciário. Ou seja. Você pode ter. Essas possibilidades. Segmentações no Google também. Então. Você pode fazer isso. Tanto no YouTube. Como na rede de discover. Por exemplo. Aqui também. Que são esses anúncios aqui. Que ficam aqui embaixo. Esse anúncio aqui. Que estão próprios no YouTube. Esses. Podem aparecer no YouTube. Como podem aparecer no Google Chrome. Também no Google Chrome. No celular. Os anúncios também. Da rede de discover. Aparecem. Então. Mas que a gente pode dizer. Que essas duas redes aqui. O YouTube e o discover. São bem instáveis. Ou seja. Às vezes gera muito lead. De uma vez. Às vezes acaba não gerando nada. Então. Ou seja. Isso acaba. Para quem conta. Somente com essas duas redes. Acaba sendo um pouco instável. Nesse sentido. Então. Você pode fazer esse teste também. E ver o que de repente. Possa acontecer. E a rede de display. Que são anúncios. Que você pode fazer. Em anúncios parceiros. Do Google. Os sites parceiros do Google. Que tem banners aqui. Por exemplo. Aqui. Eu vou clicar aqui. Esse é um anúncio do Google. Esse é um rede de display. Você pode fazer anúncios aqui também. Eu recomendo que você faça anúncios aqui. Por exemplo. Todo mundo que entrou na sua landing page. Aqui. Por exemplo. Da advogado criminal. Você pode fazer anúncios aqui. No rede de display. Fale com a advogado criminal. A advogado criminalista. Então. Ou seja. Você pode fazer anúncios aqui. Anúncios de remarketing. Ou seja. Você reimpactar essas pessoas. Que foi atraída pelo seu marketing. Então. Anúncios aqui. Você pode perseguir essas pessoas aqui. Na internet toda. Ou seja. Seja em sites. Seja em aplicativos. Seja no YouTube. Enfim. Você pode fazer anúncios aqui. Perseguindo essas pessoas também. Bom. Mas enfim. Espero que. Essa aula tenha sido bem interessante para você. Que é. Às vezes é bastante conteúdo. A gente vai despejando tudo aqui. A gente vai dando várias possibilidades. A gente vai dando vários insights. Mas. Se você de repente ficou alguma dúvida. Se ficou alguma questão. É só mandar aqui embaixo. Aqui nos comentários. Também. Que a gente vai responder todo mundo. A gente vai ter o maior prazer também. Em ajudar. E só. Recapulando aqui também. Na aula 3. Na semana que vem. Nós veremos a parte 2. Dessa parte. De como gerar leitos qualificados. De como gerar leitos qualificados. Para o escritório de advocacia. O segundo ponto é. O que. O que vem depois do marketing. Coisa que. Só corrige aqui. O que vem depois do marketing. Ou seja. Toda essa parte. De como de fato vender. Para essas pessoas que chegam através do seu marketing. E o que a gente acha. Que a gente acredita que seja. Futuro e tendência do marketing jurídico. Como um todo. A gente vai. A gente tem bastante contato com muitos advogados aqui. A gente tem contato com advogados aqui. De diversos níveis. Então se a gente ver. A gente vai trazer aqui um pouco. O que a gente acredita que pode acontecer. Aí. Num futuro breve. Para o marketing jurídico. Tá bom. Novamente. Se você gostou do vídeo aqui. Não se esqueça aqui de. Se inscrever aqui no nosso canal. Landing page para advogados. Também deixa o seu like aqui no vídeo. Que o seu like também é muito importante. E claro. Se ficou alguma dúvida. Se ficou alguma questão. Só mandar aqui embaixo aqui nos comentários. Que a gente vai ter o maior prazer em responder todo mundo. E não fique de fora também. Da aula 3. Que a gente vai soltar na semana que vem. Muito provavelmente entre terça e quinta-feira da semana que vem. A gente confirma a data. Então fique de olho aqui no nosso canal. Fique de olho também no nosso Instagram. E a gente vai postar por lá. Espero que vocês gostem. E se. Depende do futuro. Se você já veio aqui. Por exemplo. Daqui a algum tempo. Pode ser que todas as aulas já estejam liberadas. Então seja. Você é só olhar aqui embaixo também. Ou aqui no nosso canal. Que as próximas aulas já estão liberadas. Mas se você está vendo esse vídeo agora com a gente. Em maio. Em junho de 2024. Então na semana que vem. Na semana do dia 3 a 4 de junho. A gente vai soltar a terceira e última aula. Aqui do nosso curso de marketing. Então a gente fica por aqui. Um abraço. Até mais. E tchau.